Música Ora boas pessoal Hoje trago-vos uma coisinha um pouco diferente Hoje trago-vos o modo adversário 1 de 3 Tenho nada a fazer isto só De vez em quando entro no GTA Aproveito e faço E hoje lembrem-me, não, hoje vou gravar Para trazer E sou eu sozinho contra alguns Opa, acho que vai ser complicado Sou eu sozinho Isto é quantos Só sim por curiosidade Defenda os pacotes Oi, está mal Sou eu para 2 Olha, onde é que ele foi Olha, anda cá, anda cá Ah, está vês por aqui Eu não tenho mais armas, só por curiosidade Tem, sim senhor Ah, morri não posso sair daquela zona Não sabia Como eu normalmente não costumo ficar muito a defender Fico sempre, praticamente, a atacar Então mas só eu contra dois, mas só um é que aparece Ok, tranquilo Ah, na cabeça e não morreu, meu Ai, é sério Será que a spawn acabou é atrás É este, e ele está a conseguir levar os pacotes E fica sem carregador Isto é muito complicado Boa, matei um, matei um, fixe Quase matei o outro Está ali atrás do container Ah, mano, já matou duas vezes, é o mesmo gajo Isto para defender é ser muito complicado Ah, não sei, não sei Não sei Não sei Não sei Eu a bati e eu vou de completo Fiz, ora deu-te Boa, 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 vamos, 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 vamos Ah, ele vai tentar buscar aqui este pacote Boa Carrega já Nice, nice Ah, caralho, acertou mesmo em cheio Nem sequer tive hipótese Tem que coletar o outro O que tenho que me defender é com aquele lado de cima pessoal Aquele lado de cima é que vai ser o que me vai defender Boa Tirinho na cabeça Onde é que está o outro? Ele está ali, boa Boa Eu ia morrer qualquer das meninas pessoal Eu estava fora da área Esqueci-me sempre que não posso sair fora da área Eles estão a tentar ir buscar aquele pacote ali Boa, 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 boa Consegui Consegui Carrega isso Quero ver se aquela cena explodir Mas não explodir Ah, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir Consegui Toma Ah, é bem É bem É bem Agora é atacar acho eu Agora fiz, morri 6 vezes, matei 7 Está bom, muito bom mesmo Vamos lá atacar aqui com a A capa Eu adoro esta A capa Esta A capa é bem fiche Vamos lá Tenho que coletar alguns pacotes Vou jáar aquele pacote ali do lado Aqui Vou já buscar ali um Oi, que ele está ali daquele lado E vou aqui E vou aqui Um sorveteiro Onde é que está o pacote? Está cá em cima? Não, está longe Ah, está ali do outro lado Bora, 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 bora Será que ele sabe perfeitamente onde é que estamos? Porque estamos a levar um pacote Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ai, 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 ai Preciso de vida, preciso de vida, preciso de vida Preciso de vida, preciso de vida Bora, bora, bora Boa Vai, 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 vai Vou entregar, vou entregar Fiche, entreguei Não preciso de mais Vou buscar aqui esta, aqui em frente Tenho muito pouca vida por isso que eu não to utilizar nada eu não sabe onde é que eu to não sabe se é ums ele sabe onde é que eu tô ai 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 feliz Secuzi Bóóóóóóóóóóóóóó Online Pux Kolce Pux necklace Rápido Vou tragar já o segundo pacote A gente vai perder de certeza Mas não custa nada tentar Vou buscar aquele pacote aqui mais perto Vou morrer Eu vou levar um tiro e vou morrer Tenho muito pouco a ver E aí eu não estava Também me meter com ela Ah mas curto bem disto Para ganhar x Vocês precisem de ganhar xp E se sim é a melhor coisa Fazer estes eventos Que aparece logo no início Quando a gente entra no GTA Aparece logo Ele está ali entretido com o outro Eu vou apanhar e vou me esconder aqui Ah como é que ele me acertou Ah graças Eu não tenho mais armas Não tenho A choqueando mas a choqueando não me ajuda Dois minutos Dois minutos ainda falta boa Se é que está aqui um aqui em cima Não sei bem o sítio Onde é que ele está Onde é que ele está Eu não sei Ele matou o Fisch 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 Vou dar um pacote Ai 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 corre 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 Meta-se sim quer�ver mais mais Ah já fico mais perto já ficou mais perto do pacote, já é uma ajuda É bom, tenho que ficar de aqui mais perto, mas ele agora está ali entretido daquele lado e vou tentar ir buscar um pacote ali, vou tentar ir buscar este pacote cá sim, olha, isso, boa, 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 bora, 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 vou entregar mais um, está equilibrado pessoal, entreguei dois, o outro da minha equipe entregou outros dois, está muito bom assim, bastante equilibrado, é isso que eu gosto agora, ultimo 3, quero ir buscar o que está ali mais ao fundo, ou este aqui, é este que está mais ao fundo vamos, 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 correm, ai vamos perder 16 segundos, nos entregue mais este, boa é muito difícil pessoal, quando tem mais gente acaba por ser até mais fácil mas pronto perdemos, ganhei um, perdii outro, Eu acho que agora ainda vou defender outra vez, acho que não, acho que vou ainda atacar outra vez porque falta muito defender, porque é o Kimo, é o Kimo que falta a defender. Ora vamos lá atacar mais uma vez, bora, bora. Estás olhando para o gajo, não olhando para o gajo, preciso matar o outro, isso, vá. Vamos lá passar. Então, bora do Dora, porquê? O que aconteceu? Não percebi esta. O que é que aconteceu? Ai a ganda bem pessoal, vocês viram bem isto? Não, tipo era para a gente ter vencido. Tipo o outro saiu, fiquei só a ver ele. Mas bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, like, comentário, dicionários favoritos e claro, se gostarem muito, compartilhem com os meus amigos. É tudo e fui! Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.